E aí o Michel, esse é o segredo, copinho na boca para dar a reaperta é nada, o sapato foi tomar café escudido lá no cantinho olha lá Fala galera, beleza, começando mais um vídeo com vocês aqui Cabo furtado na área mano, deu ruim deu ruim, ô Michel, chega aí ó cara se for trocar a juntinha do escapamento, dá uma olhada aqui ó, queimou carro turbinado, sai muita pressão onde tá dando vazamento vazamento com pressão do escapamento estourou tudo a juntinha são quatro, uma vai pra lá vai ter que desmontar tudo o coletor essa daqui tá boa até aí o preparador falou, ó coloca a junta de aço aí nós já foi buscando lá, quantas lâminas aqui Michel? sete lâminas cadê ele aqui? sete lâminas aí ó, sete lâminas segura aí Michel, eu mostro pros caras aí aqui tem turbão ou aquela lá né Michel, de alumínio que você fez ou de alumínio tá dando vazando com pressão aqui ó queimou juntinha tem outros que os caras colocam assim a unha aqui ó isso aqui vai aqui assim ó uma pra cada cilindro a minha derreteu né, piso forte ficou acelerando aí e estourou o bagulho e mais o pobrebinho ó, o cilindro já tá acho que tá começando a estourar, a vazar o cilindro da água aqui ó, já vai trocar já aproveitar que tá sem o coletor tá aí ó, coletor turbina no chão meu coletorzinho deu ruim tava vazando o escapamento parecia que tava com o cabeçote estourado trincou é tudo nossa o bagulho ficou uma folha de papel conhece aquele caixa d'água preparador? olha o tamanho da jaca olha lá, vai furar meu bloco? não, vai vazar toda a água é brabo mesmo falou que não vai com a minha cara vai furar meu motor já começou a vazar já o bichinho a lâmininha ó vai ficar assim 7 lâminas de aço quero ir vazar agora andando com um quilo e meio no pé mil e nove olha lá ó foi tudo meu aditivo embora mostra o selo aí Michel tá enferrujando e ia vazar já né já tá começando colocar selinho novo pra não ter problema já era deixa lá o tio Celso buscar o selinho dá dinheiro pra ele essa parte é mais triste olha lá começou a enferrujar por dentro já que é o selinho do bloco do motor Droneoneoneoneoneoneone... cadê o Duny? Já era. Já era. O Michel, esse é o segredo? Copinha na boca pra dar o reaperto? Ei? Conta pra nós aí. Esse é o segredo? Cristal, protecina nós. Eu não quero falar hoje, ele tá tímido. Fala aí, Celso. Olha o segredo, copinha na boca pra você dar o aperto aqui, ó. Olha lá, chegou certinho o aperto, o escapamento. Não é nada, ó. O safado foi tomar café escondido lá no cantinho, lá, ó. Olha lá, ó. Eu vou lá também. Foi lá tomar um café de novo, terceiro round. O Celso parece que dorme no lado do carro. Ele só gosta de ficar ali, ó. Ele dorme lá embaixo. Eu vou aqui, ó. Eu esconderijo, ó. Espaço pertinho no cantinho. Aqui, ó. Do lado da girafinha. Aí tem pãozinho. Tem uma lasanha aqui. Lasanha não, é. Qual que é? Eu vou tomar um cafezinho. É panqueca. Ficina é sim, ó. Trabalhar que é bom? Nada. Nada. Ô, Tio Celso, tomar um café? Aí, Tio Celso, ó. Os caras vão dar pipoca, dá pipoca. Aí você dá pipoca, aí acontece, aí, ó. Estoura o abafador. Aí os caras vão e falam que a gente não cuida do carro, mas não, ó. Ficando nos túneis da vida dando pipoca. Né? Ficando nos túneis da vida. Tarei, 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 Tarei. Ficando nos túneis da vida. Ficando nos túneis da vida. Ficando nos túneis da vida. Tchau.